Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então antes de mais nada, se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Você que tem aquele grupo cheio de atleticanos, compartilhe, pra que toda massa atleticana tenha acesso a essas informações. O jogo de ontem, entre Atlético e Palmeiras, terminou empatado em 0x0. Não teve gol de ambas as partes, mas teve algumas polêmicas, principalmente pelo lado palmeirense. O técnico Abel Ferreira, na sua entrevista coletiva, chorou demais. Reclamou da arbitragem, disse que se sente perseguido aqui no futebol brasileiro. Chegou a cutucar o zagueiro do Atlético, Júnior Alonso, porque ele veio reclamar de desfalques. O time do Palmeiras teve vários jogadores convocados. Teve o Atuesta, teve o Danilo, o Everton, teve também o zagueiro Kusevich, além do Gustavo Gomes. O Atlético também teve alguns jogadores convocados, como por exemplo, o Guilherme Arana e o Júnior Alonso. Porém, o Júnior Alonso pediu dispensa da seleção paraguaia, lembrando que o Atlético poderia também ter o Vargas convocado, mas o jogador estava no DM. Porém, as baixas do Atlético mais importantes estavam no departamento médico. O Atlético não contou com o Kino, o Atlético não contou com o Zarate, então o Abel Ferreira está reclamando de barriga cheia. Agora, o ponto alto e mais engraçado desse choro do Abel Ferreira foi quando ele deu a entender que o Alonso não poderia pedir dispensa da seleção paraguaia. Mas eu vou lembrar para ele que o Paraguai não almeja mais nada na temporada. O Paraguai não almeja mais nada, era só um jogo para cumprir tabela. O Gustavo Gomes não quis ficar de fora, o Alonso virou e falou, a minha seleção é o Galo, eu quero jogar o Clássico. E o Abel Ferreira chorou, mas chorou demais. Então eu acho que o Abel Ferreira tem que se colocar no seu lugar, né? Eu acho que ele tem que olhar para o Palmeiras, corrigir os seus erros, ao invés de ficar olhando para a grama do vizinho. O Palmeiras tem problemas, mas o Atlético tem muito mais. Bora falar do Hulk, passando do Abel Ferreira para o Hulk, o Hulk detonou o VAR, não gostou da arbitragem depois dessa partida. O Hulk estava meio apagado, foi muito marcado na partida de hoje. Muitas das vezes eu vejo o Hulk um pouco isolado, sentindo muito a falta do Keno, sentindo muito a falta de um jogador que se aproxime dele. O jogador que fica mais perto do Hulk é o Ademir. E o Ademir não vige a sua melhor fase, ele erra muito no momento de dar o passe, carrega um pouco mais a bola. Agora, teve vários contra-ataques que o Ademir já poderia soltar a bola. Ele sempre tenta um drible a mais. Na hora da finalização, ele sempre acaba mandando para fora, não está conseguindo ali se encontrar um pouco o Ademir. Mas eu acho que a questão de treinamento e evolução, quando o Pavon chegar, eu acho que essa disputa vai ficar melhor. Porque o Pavon tem um status, teoricamente, de titular, quando ele pegar seu condicionamento físico. Mas eu quero falar é do Hulk. Na saída de jogo, o Hulk falou desse confronto contra o time do Palmeiras. E lembrou que recebeu um chute ali sem bola. E que se tivesse sido ele, ele teria ido parar no STJD. Enquanto você deixa o like, você que esqueceu. Eu vou passar aqui um trecho da entrevista que ele concedeu para a SportV logo após o empate do Galo contra o time do Palmeiras. Então, como você viu, esses foram alguns destaques do super-herói do Galo que vou repetir. Não fez um grande jogo, mas olhando para o resultado, eu acho que a torcida do Atlético precisa ficar um pouco contente porque o time empatou contra o Palmeiras fora de casa. É um confronto direto, é claro. Buscamos a vitória. Todo torcedor queria ter vencido o Palmeiras, assumido a liderança. Mas eu acho que é um passo importante o Atlético visitar o time que a mídia está falando. O time que é disparado, o melhor futebol, segundo a imprensa do Eixo. O Galo foi lá, conseguiu um empate e agora a gente vai resolver no Mineirão. Pode ser uma prévia de um confronto de quartas de final da Copa Libertadores. Já que se os dois times passarem, vão se enfrentar na competição continental. O que você achou dessas polêmicas aí do Abel Ferreira, do Hulk falando da arbitragem? Quem tem razão nesse cenário? Enquanto você comenta a sua opinião aqui embaixo, eu vou te dar uma dica porque está na hora de falar sobre cintro avante, sobre artilheiro chegando no Atlético agora no meio da temporada. Mas antes, você já trabalhou de carteira assinada? Você tem saldo retido do FGTS na Caixa Econômica Federal? Se você se enquadra nesse perfil, entra em contato agora com a galera da Mais Ágil. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Eles vão antecipar esse saldo para você que está retido, que está parado. Então se você está precisando de uma grana, entra em contato agora para você receber esse saldo parado em até 24 horas, beleza? Bora falar sobre centro avante, bora falar sobre reforços, todo mundo sabe. O Atlético deve fazer entre 3 e 4 contratações nessa janela do meio do ano. O Pavon já está confirmado, Jemerson também, mas todo mundo quer saber, é do reforço para o ataque. E o jornal O Tempo trouxe a seguinte manchete. Está na tela para você acompanhar. Pavon, Jemerson e mais um pedido de Turco serão os movimentos do galo na janela de transferências. O treinador vê a necessidade de ter mais opções no ataque do Atlético, já que o time não terá savinho a partir de julho. Galera, o Atlético vai fazer movimentos pontuais. Dando-se eu trazer a informação do centro avante. Vai fazer movimentos pontuais. O Atlético não está com grana para investir na aquisição de direitos econômicos. Eu vim batendo nessa tecla, eu vim repetindo essa informação bastante aqui no canal. Então, os movimentos do Atlético vai ser movimentos de jogadores em fim de contrato, que já podem assinar um pré-contrato, que já está terminando seu contrato com outros clubes, assim como foi o Pavon. O Atlético já está certo com ele desde fevereiro. E o Jemerson, que rescindiu no Mets e vai reforçar o Atlético, já que o Godin está de saída para o time do Vélez. E o tempo trouxe a seguinte matéria. Eu vou ler para vocês. O técnico turco Mohamed solicitou a diretoria do Atlético um jogador para reforçar o ataque. O fato do Pavon não poder atuar na Libertadores por conta de punição, além de precisar de tempo para readquirir ritmo de jogo, já que não atua há mais de seis meses, aliado ao fato das lesões que acometem os atacantes do elenco, faz com que o treinador do Galo solicite uma peça para o setor ofensivo. A diretoria alvinegra já adiantou que não fará grandes investimentos, mas busca no mercado atender ao pedido do treinador. Então, um centroavante com características diferentes do que estão no elenco é o objetivo do treinador. O setor ofensivo perderá savinho vendido para o grupo City. Ou seja, pessoal, além do Pavon, jogador de birada de campo, além do Pavon, jogador de velocidade, que atua pela esquerda, pela direita e até mesmo como segundo atacante, vai chegar no Atlético agora, nas próximas semanas, um centroavante, um jogador que, pelas informações de bastidores, chegaria para ser mais uma opção no ataque, já que o Atlético, já que o Tony Mohamed está sofrendo muito com as lesões. E o Fabio Gomes, que é o centroavante, não vem entregando absolutamente nada. Inclusive, já tem aí sondagens de time mexicano em cima dele. Ele poderá deixar o Atlético ainda essa temporada. Mas a grande pergunta que não quer calar, quem é esse centroavante? Eu conversei com uma pessoa e descobri que esse centroavante é solo-americano. É claro, o Atlético não tem apenas uma opção. Existe uma, duas, três opções e o Atlético vê qual que vai conseguir. Agora, eu conversei com essa pessoa. Essa informação até já foi divulgada pelo amigo Luciano Clávias, lá do canal Identidade 13. Mas um dos nomes de peso que o Atlético monitora, que pode aparecer como oportunidade de mercado, é o cara ali que aparece, né, na, como vamos dizer, prioridade do Atlético. Apesar que vai ter que investir uma pequena grana, não é dinheiro demais, mas é uma oportunidade de mercado, já que ele está começando a chegar no final do seu contrato. É um jogador sul-americano, é um jogador com experiência no futebol europeu. Está abaixo do Cavani, está abaixo do Soares, mas é um jogador de renome internacional, jogador de seleção. Então, eu não vou poder falar esse nome para vocês claramente, mas eu acho que com essas dicas, né, eu acho que já dá para vocês pegarem. Assim que eu puder assaltar o nome, tá, a gente vai falar que é para você. Agora, eu vou falar a verdade, não me animei tanto com o nome. Não me animei tanto com esse nome, tem jogadores melhores no mercado. Agora, já que o Atlético não pode comprar jogador, adquirir direito econômico, a gente tem que aceitar também o momento financeiro do clube. Nós temos que tirar o pé do acelerador e entender que quando o Atlético tiver dinheiro para adquirir direito econômico, aí o Atlético vai fazer mais contratações bombásticas, né, mais reforços aí de grande nível chegarão no galo. Mas até o momento, eu acho que com o Pavon, Jameson, esse centroavante que está para chegar, talvez mais um meia de criação, o Atlético vai ter mais condições de brigar pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa para mim aqui embaixo o que você pensa a respeito de todas essas notícias. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo, para que toda massa atleticana tenha acesso a essas informações. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu!